Ah, um, 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 mais um, é igual a? Dois, eu, uma, duas, dois, mais um, é igual a? Três! Um, dois, três, quatro, cinco, number blocks. Um, dois, três, quatro, cinco, number blocks. Um, com mais um aqui é um dois, e com outro um é um três. É o três! Vem aprender a contar com os number blocks. Estreia dia 19 de setembro, às 7h50. Vem, zigue-zaguear conosco! Zig-zague!